Muitas pessoas tem dúvida se vale ou não a pena comprar drone na AliExpress Então as melhores informações eu vou te passar nesse vídeo E vou te mostrar também como você faz para comprar um drone com segurança na AliExpress Que seja original e não seja falsificado para que você não perca o seu dinheiro Então esse vídeo está muito top, vou te ajudar muito Então se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira Beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer O seu canal de tecnologia Então como você já viu na introdução do vídeo Neste vídeo eu vou te falar sobre drones da AliExpress Muitas pessoas tem dúvida sobre drones, se vale a pena comprar Se é confiável e tudo mais Eu vou trazer também várias dicas desse vídeo que vão te ajudar muito Então agora eu vou para a tela do meu computador Dentro do site oficial da AliExpress Te passar as melhores dicas sobre drones Então vem comigo Porque esse vídeo está muito top Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Dentro do site oficial da AliExpress Beleza? Então vamos lá Vale a pena comprar drone aqui na AliExpress? Então vou te mostrar algumas coisas bem legais Olha só Vou colocar aqui na aba de pesquisar da AliExpress Drone Tá? Boto drone e vou botar um pesquisar aqui E você vai ver aqui pessoal Tem várias opções de drone Para eu estar comprando Tá? E tem diversos preços de drones Tem drones bem carinhos Drones mais baratos Então assim pessoal Sendo bem sincero com vocês Tá? Bem sincero Tem drones aqui Que estão custando Por exemplo 50 reais 60 reais 70 reais Tá? Muitas pessoas vão me perguntar Alex Mas vale a pena comprar esses drones bem Mas bem baratinhos? Depende para o que você quer fazer com o drone Tá pessoal? Sabe aquele famoso ditado Que o barato sai caro? Exatamente isso Os drones mais baratos Qual a diferença dele para um drone mais caro? A diferença é Que o drone é muito leve Então ele não vai conseguir nem aguentar voar Com uma câmera profissional Por exemplo Uma Sei lá Uma GoPro Tá? Ele não vai Não vai voar certo Aqueles drones bem baratinhos A bateria do drone mais barato Não dura muito tempo Então você vai ter que carregar toda hora o drone Certo? Essa é a única diferença que tem Um drone mais barato para um drone mais Mais profissional Digamos assim Porém Porém Você pode fazer uma coisa Tá? Que eu sempre indico que você faça aqui no canal Suponhamos Eu vou abrir aqui Esse drone aqui É um drone que está custando 108 reais Vou abrir aqui em nova guia Já para a gente revisar ele E vou procurar aqui um outro drone Aqui que está por 286 reais Tem drone aqui de 2 mil reais Vou abrir também Tem drone De Deixa eu ver Tem vários valores aqui Né galera Todos os tipos de drones E tudo mais Tem um drone aqui de 400 reais também Deixa eu abrir esse drone aqui também Então vamos revisar Cada um Cada detalhe Olha só Esse drone aqui É só um drone mais baratinho Tá? Porém tem várias Ó Tem várias especificações aqui Drone 4K Tudo mais Ó Tem vários modelos Do drone Mas vamos focar nesse aqui É um drone sem câmera Por isso que ele está tão barato aqui Mas se você quer um drone com câmera Drone 4K Ele vendeu 2.065 pedidos E teve 1.075 avaliações Tá? Ó Tem vários cupons aqui Para você comprar Cupom de carnaval Comprar o drone Aqui está o drone Tudo que ele tem Wi-Fi Tudo mais Beleza? Você consegue ter aqui Algumas características Do drone Ó Ali fica a camerazinha Tá vendo pessoal? Ó a câmera ali Que bacana E agora muita gente Vai me perguntar Mas Alex Como que eu sei Se vai estar valendo a pena Eu estar comprando esse drone? Então é a dica Que eu sempre dou no vídeo Você precisa Né? Obrigatoriamente Se basear no comentário De pessoas que já compraram Então se o drone É bem vendido Você clica aqui ó Em avaliações Que você vai ter acesso Ao comentário De pessoas que já compraram Então clica em cima E olha só Deixa eu procurar Vários comentários De pessoas que já compraram Produto chegou em menos de 20 dias Vem bem embalado E tudo ok Então aqui Você consegue ter uma noção De como é que é o drone Olha só pessoal Vem num estojinho Tudo mais Bem bacana Tá? Eu estou procurando Por comentários brasileiros Que tem a bandeira Do Brasil Então deixa eu vir aqui Em fotos Talvez eu consiga Mais comentários Brasileiros Até agora tem um comentário Do Brasil só Opa Aqui tem mais já Aqui deu 5 estrelas Mas não escreveu nada Aqui deu 5 estrelas E escreveu alguma coisa Olha só pessoal O produto chegou antes do O produto chegou Antes do tempo Tudo como disse Na descrição Funcionou tudo certo Muito satisfeito Recomendo Pode comprar Com esse vendedor Muito atencioso Respondeu todas as minhas Perguntas Comprem Vale a pena Então aqui O consumidor gostou Bastante do drone Então é esse tipo De comentário Que você pode levar Em consideração Tá galera Se o drone vale Ou não a pena Comprar Aqui ó 8 mil vendidos Esse drone aqui Tá quanto esse drone O mais top dele Tá 286 reais Ó Vem com a camerazinha Controlezinha Olha que bacana galera Vou ficar em avaliações Aqui Ó Uma avaliação aqui Brasileira O produto chegou Em ótimas condições A caixa veio Sem nenhum Proteção externa Mas chegou intacta Então você vê aqui Pessoal Que as pessoas Realmente estão gostando Do drone Eu sempre levo Em consideração Isso Ele é bom Pois o controle Não funciona Eu usei pelo celular Não deu muito certo Ele quebra De primeira Ó Aqui é um comentário Negativo pessoal Olha só Ele é bom E top Pois o controle Não funciona Eu usei Pelo celular Não deu muito certo Ele quebra De primeira Ao controle Do drone Não é muito bom Então ele usou Pelo celular O controle Isso ele quis comentar Pessoal Como eu falei Para você Às vezes o barato Sai caro Né Às vezes vale a pena Até comprar Um Um drone Um pouquinho mais É Mais carinho Né Por exemplo Aqui ó Esse aqui Claro Esse aqui Está 2 mil reais Pessoal É um absurdo Né Deixa eu ver As avaliações Aqui Deve ser muito bom Você vê aqui Que é outro Outro estilo Né De De drone Né galera Ó Comentários do Brasil Drone muito bom Sem palavras Obviamente Né cara Um drone De 2 mil reais Olha só Pessoal A gravação Nossa Esse aqui Sim é qualidade 2 mil reais No drone Olha É uma coisa top Olha que bacana Pessoal A câmera aqui Vamos ver Quanto é que está Esse drone Aqui no Brasil Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui no Google Olha no mercado Livre Galera Na Americanas 3.800 Credo Cara 3.800 Galera E aqui Na AliExpress 2.400 Pra você ver A diferença De preço Né galera Do Brasil Pra Pra China Né Aqui tem Outro drone Ó 400 reais Avaliações Ó Boas avaliações Tá Então antes de você Comprar o drone Galera É muito importante Que você veja A avaliação De pessoas Que já compraram Como você vai Como você vai saber Se o drone Vale ou não A pena comprar Se você não Nunca comprou o drone Se você está agora Comprando um drone Na AliExpress É vendo a avaliação Galera Estatística do produto Tá A consideração Que outras pessoas Estão tendo pelo produto Mas como eu falei Pra você Não compre drone Muito baratinho Que você vai se arrepender Porque a bateria Dura pouco tempo É dor de cabeça Você vai se incomodar Então pra evitar Dor de cabeça Não compra Drone muito barato Tá Olha as avaliações Veja bem Os drones Bem avaliados Pra você não se arrepender Ok pessoal Então Se você gostou do vídeo Dá um likezão Se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui Até a próxima Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto